O Alistar, eu acho que você não pode precisar de Alistar não, mano, porque foi bem perigoso. Se o novo Alistar dá combo antes do level 3 é muito perigoso. Funciona, tá ligado? Mas a partir do level 3 ali é mais forte. Nice Draven! O que é isso? Um absurdo na terra. Ela perdeu o farm, mas eu estou tentando o máximo possível desabilitar o Alistar. Alistar, vindo nos ajudar. Vou chamar a boia lá e tá. Vem os opossons. Nossa! Calma, calma. Eu falo pra vocês, o segredo da Caitlyn é a trap. Errei. Vocês não acreditam em mim? Vocês viram a trap que eu coloquei aqui? Foi muito inteligente. Desculpa, tipo, me chupar assim, de graça, mas foi muito boa. Vai, 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 esse cara. Ele vai empurrar ela. Meu Deus, deu o vento a merda. Piores caos da terra. Não, aí você vai morrer também. Tá mal. Assim, foi bem ruim, Rek'Sai. Não queria falar, mas a gente... A Daiva não vai na T2. Não, eu errei, mas... Tá bom. Rek'Sai tá aqui, Rek'Sai tá aqui. Mano, eu falo que o segredo são as traps. Sem zoar. Vocês viram quanta trap eu coloquei? Não precisa ver se o teleporte, mas tudo bem. Eu, até alistar combate no level 6. É muito complicado. Minha vira por cima de mim. A trap? Vem aí. Ah, mano, eu tô falando. O segredo é a trap, gente. Vocês não estão me ouvindo. Falando, galera. É as traps, mano. É as traps. Sim, o Kladdi deu um TP pra, tipo, defender um 3x3. Aí ele não levou a torre. Voltou pro top. Tipo, o Kladdi... Só perdeu tempo, mas... Eita, eita, cuzão. Uma gosma verde. Ele sobe? Subindo, subindo. Não, mas a gente quebrou mais uma torre. Eu já tenho o Ronan, já. Vou fazer o Ronan. Nossa. Cara, puxou. Abraço. Nossa, ele errou o tiro. Ah, eu tenho o ult. Eu tenho o ult da visão. Ah, give me video. Eu mato. Ô, cara, mano. Morri. Jesus, empurra essa torre. Eu sabia que o Drey ia morrer. Eu tinha certeza que ele ia morrer. Eu tinha atrás dele batendo o olho. Aí, ó. Quando abrir o olho dele, você vai ver. Ó. Fui, tomou um 400. Cuidado. Eita, eu tinha o Drey. Todo mundo com medo. Morri. Só que a Vanny tava chegando. O CIDAD. O CIDAD. O CIDAD. Pelo que eu tava fazendo o POP. O POP não, mas ele faz 2 Anéi de Dona. Então, o CIDAD já é mó forte. Essa build que tá fazendo. Eu só vou fazer 2 Anéi de Dona. Mais nada. Matou o Clay. Puxa a mid Vou comprar meu gome Abriu a uva, eu tô jogando, como é que você quer? Vai no hotel jogar sinuca Vira a colega do lado e fala, me empresta o teu taco aí Não é não, Ticha? Vai na strap O cara foi longe Ele falou que eu vou no hotel jogar sinuca e fala pro cara Me empresta o taco aí, mano Primeiro de tudo que eu não jogo sinuca, eu dou aula Tô muito bom no sinuca É, segundo de tudo que eu não uso taco Eu uso Minha mão Terceiro de tudo que eu não peço um amigo Porque eu tenho amigo Vou roubar Quase Eu achei que ele ia dar o yam 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 É 1k de dano, tá ligado? Meu, se ele me tá fudeu Eu vou morrer, tá ligado? Eu vou morrer Vem As traps foram salvadoras, mano Salvatória Ih, deu barrigada no minho Meu Deus, tomando muito dano pras toras Me buffa Me buffa Não sei não Eu tava esperando outra coisa Sai, só volta Vai pro David Você tá pegando o saco? Não sei tu sando Não sei que essa luta deu errado É o euf BRE Já se falou É a FNALE É a FNALE Ficou de pôr aí, muito hard Ficou de pôr aí, muito hard Ficou de pôr aí Fragas Ficou de pôr aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.